Na boca do povo, na ponta da língua, onde é que a gente vai? Olha lá, os turistas croatas, tudo bem. Todo mundo muito simpático, todo mundo hermano aqui, tralhe, pega de surpresa. Olha o clima que a gente encontra aqui na Avenida Paulista. Que coisa absurda. É, meus amigos, tem gente que não conhece a palavra noção e passa bem longe dela. Os repórteres, claro, sofrem com esse tipo de pessoa nas ruas, principalmente quando estão ao vivo. Não damos um beijinho, desesperida. Beijo, beijo. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. É, a galera não pode ver o microfone que já quer dar beijo e agarrar os repórteres e jornalistas, que acabam sendo pegos de surpresa. Me controla, mulher. Mulher, calma, refina, calma. Me controla, mulher. Ó, eu sou casado. Putz, cara. E aí, meu povo, bom demais. Tio Nathana área. E hoje nós vamos ver as pessoas mais sem noção que já apareceram na televisão, tentando roubar beijo de repórter e tudo mais. Isso dá uma cadeia, meus amigos. Mas ó, se você já é uma amiga aqui do canal, já sabe. Aperta no joinha pra poder me ajudar. Deixa um comentário que eu vou responder. E agora sim, bora ver esses malucos aí. Abrindo a lista com o flamenguista ladrão de beijo. Isso aconteceu ao vivasso na ESPN. A terceira final consecutiva da Libertadores América em quatro anos. Pra que isso, né, velho? Olha o tom. Ele tava indo tão bem, né? A torcida tava tão legal. Aí vem um palhaço. Já avisei que vai dar merda isso. É, mas deu ruim pra esse camarada aí. E ele acabou, ó, sendo preso pela polícia depois de ter roubado esse beijo aí da repórter. Não falei que dava cadeia? Eu avisei. Mas a falta de respeito não é um caso isolado. No esporte interativo, outra repórter passou por essa situação embaraçosa e ficou praticamente sem reação. Gente, é muita animação. Muita cerveja voando. Ai! Foi legal, né? Isso não precisava, mas aconteceu. E vamos seguir o baile por aqui. Isso daqui dá uma cadeia. É, a galera realmente passa dos limites. Em outra reportagem, dessa vez na Rede Globo, uma repórter também foi beijada ao vivo por um torcedor croata na Copa do Mundo em 2014. Boa tarde pra todo mundo. Na boca do povo, na ponta da língua, onde é que a gente vai? Olha lá, os turistas croatas, tudo bem. Todo mundo muito simpático, todo mundo hermano aqui, tralhe, pega de surpresa. Olha o clima que a gente encontra aqui na Avenida Paulista. Um monte de gente com camisa verde e amarela. Ao que tudo indica, a repórter levou na esportiva e a situação, claro, viralizou. E não é a primeira vez que isso acontece com a Sabrina. Em outra matéria, também na Globo, ela novamente foi beijada durante o ao vivo. Vem pra cá, na Liberdade, Avenida na Liberdade, número 602. Ó lá, tá aproveitando a história do croata, Jesus amado. Esse moleque é safado, mano. E você aí pensando que a vida de repórter é fácil. É fácil nada, fi. No carnaval, o Fiuk, filho do Fábio Júnior, foi quem roubou um beijo de uma repórter no ao vivo. Rapaz, que loucura, hein? E ele beijou foi na boca mesmo. Tá pensando que isso só acontece com mulheres? Que nada, rapaz. Esse repórter aqui foi quase engolido por uma mulher durante a entrevista ao vivo. Um beijo extremamente forçado dado por ela. Na Sport TV, um repórter foi surpreendido por um grupo de mulheres. Durante o ao vivo, elas se juntaram e até roubaram um beijo do rapaz. Eu acho que vou ter interrompido. Eu estou falando com um amigo. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Elas me amam. Eu não sei se faz. Eu não sei se faz. Não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Cara, eu não sei o que eu faço agora. Deixa elas aí, pô. Conversa com elas. Pô, a Manu está pedindo a mano que não beija seis meses. Está chegando um monte de beijo aí, rapaz. Oi, TV. Tchau, tchau, tchau. Oi, TV. Oi, TV. Oi, TV. Levou na brincadeira e tudo ficou bem. E parece que realmente a mulherada gosta de interromper os repórteres fora do país. Praça já estava praticamente vazia depois do jogo. E aqui os torcedores, você vê, o clima é de muito amor, o clima é de muita festa. E é assim mesmo. Pelo menos, não é homem, né, Barreto? Porque faz o quê? Uns cinco, sete minutos, passou um monte de homem aqui também querendo dar beijo. Isso aí parece que está na moda não só aqui na Croácia, mas também aí no Brasil, Barreto. Vida boa, né? Voltando para 2014, essa repórter da Globo também foi beijada durante uma transmissão ao vivo. Vocês vão ter que falar nesse momento, mas só na cidade, porque a gente vê que o clima entre os torcedores ainda é muito quente. E tem gente que realmente perde a noção, tipo esse camarada aqui, ó. Já se apaixonou? Já me apaixonei, tô numa repórter. Gente, como é isso? Vou falar de novo, isso aí dá cadeia, hein? Eu vou ser preso, velho. Lá na Globo, um repórter teve que fugir de uma mulher. Isso porque a moça queria agarrar o rapaz de qualquer jeito. Entendi. Então assim, eu faço isso. Opa! E o palhaço espertinho, esse aí também gerou polêmica após roubar um beijo da jornalista durante o ao vivo na Rede Globo. Não dê-me um beijinho, despedida. Beijo, beijo. Ai, estou bravo! Ai, que maldade, cara. Isso você faz. E tem repórter que consegue escapar por pouco. Como é que tá sendo viajar? Como é que... Legal. A Júlia também conseguiu escapar por pouco na Copa do Mundo. E não é só repórter brasileiro que passa por esse tipo de situação, não. Olha só. No final da Copa do Mundo, esse vídeo aqui acabou virando polêmica. É, mas nesse caso não teve nada de polêmica, sabe por quê? Os dois eram um casal, só que ninguém sabia. E depois que viralizou, foram lá xingar o goleiro da seleção espanhola. Quando na verdade era um casal os dois. Ao contrário do que aconteceu nesse programa de TV italiano, que aliás já mostramos aqui no canal. Um escritor simplesmente se levanta no meio da entrevista, pede desculpas, vai na jornalista e agarra ela roubando um beijo na boca ao vivasso. Detalhe, isso daí não era combinado. Eu perco completamente a testa para você. Eu te devo bachar absolutamente, porque eu te juro não... Você é maravilhosa, você é realmente maravilhosa. Eita, deu a louca no camarada, rapaz. Olha só, continua assim para você ver onde você vai parar. Você vai ser preso. Falando em passar dos limites, a maioria das pessoas tentam ser cuidadosas em programas ao vivo. Principalmente se tiver que encostar em outros participantes pela dinâmica do programa. Alguns até mantém a distância para evitar certos problemas. Mas esse camarada aqui não quis nem saber. Durante um programa ao vivo, ele simplesmente passou a mão, ó. Onde não deveria, meus amigos. Que isso, cara? Perdeu a noção, rapaz. Depois que ela percebeu o que o camarada estava fazendo, ela tentou se afastar dele e até avisou para o apresentador do programa o que tinha acontecido. O que ele pensou? Que ninguém ia ver isso aí que ele fez, não? Que isso, cara? Mas e aí, meus amigos? Qual desses, na sua opinião, foi o mais sem noção que apareceu aqui no vídeo? Escreve nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei, porque isso ajuda muito aqui o canal. Ative as notificações para não perder os nossos vídeos. E eu espero todo mundo em nosso próximo vídeo aqui no canal, beleza? Grande abraço, ó. Beijaço, tio Natan. Fiquem todos com Deus. E valeu. Recada maluco, rapaz.